travando aqui ó esse cacto né vamos dizer que é um cacto suculenta porque ele tem as folhas assim bem gordinhas né e deu essa linda flor pessoal em formato de estrela e você que não conhece essa planta nunca viu ela florida ou você que conhece já viu essa planta florida você vai saber o que você vai falar se não a planta maravilhosa eu também concordo a planta maravilhosa mas uma planta pessoal que tem cheiro perfume ela não tem ela tem cheiro de ovo podre ela fede fede a ovo podre mesmo você não aguenta ficar cheirando ela quando você quebra um ovo ali que o ovo é tá podre e tem aquele cheiro é o cheiro dessa flor mas a gente sabe que isso aí é para atrair o seu polinizador melhor que eu acredito que possa ser uma mosca né que gosta de cheiro de mau cheiro né cheiro de coisa podre mas fede mas é linda é linda essa floração olha aí é uma flor grande pelo tamanho aqui do meu dedo aqui você vê que é uma flor né aí a minha mão uma flor bem grande flor linda maravilhosa deveria ter um cheiro delicioso pessoal mas infelizmente o cheiro dela é cheiro de ovo podre e ela parece assim uma estrela né tem cinco pontas aí eu cinco cinco pétalas e esse labelo redondo com mais cinco mais cinco pontas virada cada um lado eu não sei o nome desse desse cacto ou suculenta mas tá aí a floração dela o amarelo com vinho aí pessoal para quem não conhece aí ó essa aí a flor da pitaia eu tô aqui fazendo a polinização na verdade eu tava fazendo até uma adubação aqui na minha muda de pimenta e cheguei aqui peguei ela aberta olha que coisa linda essa floração do cacto pitaia se ela for bem polinizada e vai gerar pitaia nessa parte aí tá aí para vocês a flor floração da pitaia filmando aqui o cacto rabo de macaco é agora as flores já estão abertas e são 17 flores aí ele está florido aí em três vão dizer sem tentáculo né porque ele cresce nessa dessa forma né pêndulo e esse aqui ó ele ainda tá vindo botões esse aqui também já tem botões só para mostrar mas já tá aqui cheio de flores primeira vez que ele flores assim ó eu gosto demais gente é um cacto ele ele é um pouquinho mais caro aí uma muda desse cacto aí custa aí média de 20 reais é uma muda pequena isso aqui foi um amigo meu que uma vez me deu uma uma mudinha ele planta assim com três tentáculos eu vi ele é três ramas né vamos dizer assim ele custa em média de 70 reais aqui na minha cidade é bem cara essa planta mas vale a pena você tela no cultivo ela é muito muito bonita solda Vou filmar um pouco de longe, virar o vaso aqui. Ele fica tomando bastante claridade, ali fica o beiral do sombrite e ele fica assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do cacto rabo de macaco, ele é conhecido popularmente.